Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Esse vídeo vai ser só uma conclusão do vídeo 45 Se vocês ainda não viram, vou deixar a descrição aqui do lado, é só clicar Então o Balão da Espanha aprova a Terra Plana Então eu afirmo isso Antes de mais nada, se é o Sol ou a Lua Passou a ser irrelevante depois que nós obtivemos as informações sobre o lançamento do voo E por que isso? Então novas informações vindas do usuário M. Castro Local foi na Espanha Data do lançamento, madrugada de 3 para 4 de janeiro Fase da Lua 34% visível No dia 4 de janeiro a Lua nasceu na Espanha Às 3 horas, às 4 da manhã E se pôs às 2 da tarde e 11 minutos As novas informações vindas do usuário Retorce Foi lançado às 11 da noite e aterrissou às 2 da manhã E as novas informações vindas do usuário Gilberto Melo É que é possível ver projeções da sombra da Lua Aos 6 minutos 41 segundos Aos 6 minutos 50 segundos de vídeo Então tendo essas informações Primeiro Num globo Nem o Sol e nem a Lua estavam no horizonte ainda Nenhum deles é visível Então você que veio discutindo nos vídeos anteriores Ah é a Lua, é a Lua Então é realmente um globo Com as informações em mãos A gente sabe que a Lua só foi aparecer no horizonte Uma hora depois Que o balão já tinha pousado Certo? Tendo dito isso A minha opinião sincera sobre o vídeo É que a gente vê mesmo o Sol A Lua está logo acima dele Um pouquinho acima dele Como eu já expliquei em vídeos anteriores Ele segue o mesmo percurso no Sol E a Lua no caso estava um pouco acima do Sol no momento Ou mesmo ela poderia estar atrás Se o que a gente vê na imagem não seja uma sombra É possível sim que ela esteja atrás da Lua Já que ambas seguem o mesmo percurso Certo? Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo Vou deixar claro que é só a minha opinião sincera Vocês podem ter a conclusão que vocês quiserem O pensamento é livre para todos Obviamente Claro que... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima Se inscrevam Botem Deem seu comentário Tchau, tchau